E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball FighterZ e galera eu trago pra vocês o calendário de maio né, dos eventos e também de campanhas que a gente vai ver nesse mês, o que vai incluir uma campanha promocional para o dia do Goku e também novos personagens gratuitos por tempo limitado, aquela campanha que a Bandai faz pra galera testar alguns personagens do jogo. Mas enfim, indo por partes como sempre, primeiro no caso dos bônus de login, no dia 7 de maio você vai ter o bônus mensal deste mês, então quem logar nesse dia vai receber o bônus previsto pro mês de maio, lembrando que todo mês eles colocam um bônus diferente para o login, enquanto no dia 9 de maio, que é o dia do Goku no Japão, a gente vai ter o bônus de login baseado nessa data especial. Eles não confirmaram quais que são os itens né, do dia do Goku, só que a gente tem as informações da scan japonesa, que mostravam 3 novas skins para variações do Goku e aparentemente essas skins elas tem uma paleta de cor diferenciada, algo mais semelhante ao mangá e ao próprio Dragon Ball Super que tem a paleta de cor diferente. Então enfim, eu acredito que vai ser esses os bônus, apesar do site oficial ainda não dizer exatamente o que a gente vai receber. Se tratando de eventos online, a gente vai ter no dia 8 de maio até o dia 11 de maio, mais uma campanha de DLCs gratuitas e os personagens da vez vão ser o Goku Base e o Goku GT, que é um personagem do Season Pass 1 e outro do Season Pass 2 né, respectivamente. Então você vai poder testar esses personagens por um tempo determinado e também teremos um bônus nas partidas mundiais do jogo, tanto na casual como também na ranqueada para quem estiver utilizando um dos dois personagens no time. Basta ter apenas um deles no seu time e automaticamente você vai estar elegível aos bônus. E dependendo da quantidade de batalhas que você jogar, você vai receber bônus diferenciados, então vou deixar aí na tela para vocês, para vocês saberem exatamente o que você ganha. Então vai ter variações para jogar uma batalha, 3 batalhas, 5 batalhas, 7 batalhas ou 10 batalhas. Fazendo essa quantidade, vocês vão receber os bônus que estão aí na tela, o que é bem interessante e eles até estão dando uma cor especial do Goku Super Saiyajin para você usar no lobby, além também de um novo título que é chamado Estou Empolgado. Além desse evento, a gente ainda tem nesse mês, no dia 13 de maio, o torneio do Fighters Round 2, que são aqueles torneios que eles acabam fazendo no jogo, vira e mexe. E também no dia 20 de maio, o desafio Tekebutai. Esse desafio aqui é um desafio novo para o jogo, mas eu imagino que talvez ele seja uma variação de torneios, não deram muitos detalhes no site japonês. E para finalizar o mês, no dia 23 de maio, temos mais um Tenkachi Budokai, né, que é mais um torneio dentro do jogo, que segue o padrão que a gente já tinha visto antes. E a gente ainda tem uma campanha rolando nesse mês, na verdade ela começou no finalzinho de abril, ou seja, no dia 28 de abril, e vai até o dia 13 de maio, que é um Zeny aumentado para as partidas mundiais. Então se você jogar a partida casual ou ranqueada, você vai receber mais Zeny em comparação ao que você recebia antes, isso claro dentro do período. Então você vai, por exemplo, ter 3 mil Zenys após acabar cada partida, o que é uma boa quantidade de Zeny, caso você queira, por exemplo, aquele troféu ou conquista, que você precisa de uma certa quantidade para desbloquear. Ou então se você quer comprar alguns itens na loja, então acaba sendo um bônus bem interessante dentro do jogo. Mas no mais, pessoal, as novidades para maio são essas, infelizmente a gente ainda não tem uma data para o Goku Ultra Extinto, apenas que ele vai sair no meio do mês de maio. Mas assim, eu estou imaginando que ele possa sair na semana do dia 11 de maio, porque é justamente quando acaba o evento das DLCs gratuitas, e eles falam que vai ter uma manutenção nesse dia. Então talvez no dia 12 de maio, ou até mesmo dia 15 de maio, que é uma sexta-feira, entre esses dois dias, ele acaba saindo. É que eu estou especulando em base no que foi divulgado ali para o site, mas a gente ainda não tem uma data precisa. No mais, é isso mesmo. Grande abraço, ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo, jovens. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho